E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Hoje tá trazendo mais um vlog do meu canal E faz o seguinte, eu evitei uma intro que não sei se você vai gostar Assim, eu me chamo Gabriel Eu me chamo Gabriel, tô falando meu nome, não é intro Eu vou falar assim, salve, salve, belfias E eu vou tá deixando o livro, o nome da MyScribe na descrição Que é Biel, tem a minha foto aqui É, eu vou contar uma história pra vocês Faz tempo que eu não trago um vlog com uma história minha própria Não de Tio Whindersson, mas minha própria De Tio Gabriel Gameplay Então vamos lá Eu ia viajar Eu ia viajar para o ranch Aí quando eu comentei um monte de coisa Aí eu fiz um pão de queijo e pensei O que é aquilo? Aí eu pensei, é uma banha Aí eu tentei ver o rosto, eu achei que era bom E quando o santo ia pedir, cadê os pão de queijo? Então, mas não é isso que interessa Essa história é verdadeira Eu fui no rancho, e foi nessa idade, foi nesse mês Então E eu entrei no Rio, eu tipo que passei no negócio, numa faca, sei lá E o meu pé tá cortado Seu pai não põe o rosto, seu pai não põe o rosto, ele só põe o rosto Não sei se dá pra vocês ver galera, mas meu pé tá cortado Então eu fui jogar bola aqui sempre, então eu vou jogar bola Quando eu chego na minha casa, eu tenho que pegar a chave para o portão Então, quando eu chego em casa, que não tem ninguém em casa Aí dá pra eu gravar mais vídeos, ter mais sequência de vídeos Aí teve um dia que foi muito dó Eu tava pescando com meu sobrinho à noite Que meu sobrinho, meu primo à noite Aí Mas ficou tipo Naqueles negócios de pesca Tipo um apoio, sei lá Aí nesse apoio Que era mesmo É um cachorro Do rancho Meu primo Mas tinha acabado de ir embora Ele puxou a vara Ele deixou o anzol com a carne Aí Tem Quatro cachorros E se eu não me engano é quatro É assim É Um que chama Spike Um que chama Leão Outro que chama Cristal Outro que chama Love Se eu não me engano E outro que chama Luan O Spike, ele engoriu a carne com o anzol Ai Nossa Foi muito Aí O meu primo O meu primo Ficou triste Mais ou menos Ele disse que tava triste Mas ele tava triste E aí galera No dia seguinte O que eu fui fazer Eu brinco de pegar a tela do fundo Com meu sobrinho Meu sobrinho Meu primo E passar nele Pra ficar nojento Essas terras Aí então Eu peguei essas terras E fio até na carne Do meu dedo Não sei se dá pra ver Mas não abre mais Meu dedo Meu dedo não abre mais Galera Então Assim Não dá pra ver Dá pra ver Tudo por dentro Dá pra ver a carne Dá pra ver Principalmente Sujeira Né Aí doeu Ter que cortar Uma unha Ter que passar um alicate Assim Pra limpar a galera Nossa Foi muito ruim Eu tô vendo Meu óbvio que eu tô gravando Através do cancelar O estúdio No meu computador Depois vou ter que Tragar um vlog De Por causa que meu computador Não tá aqui Meu computador tá aqui Sim Tô gravando No meu computador E foi isso A história Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe um like Inscrevam-se Na rede social Na descrição No meu nome No Skype E lembrando O Skype Tá com a minha foto Então só me adicionem lá E valeu Tchau